Essa é o Brasil inteiro conhece Mas como vou deixar você Se é o Brasil inteiro conhece Por onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mantenho meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor Eu amo você Calcinha preta ao vivo no Recife Calcinha preta Briguei Estava fora de mim Tanto que te expusei Mas como vou deixar você Se é o Brasil inteiro conhece Se é o Brasil inteiro conhece Amor, amor Amor, amor Por onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mantenho meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor Meu amor Eu amo você Por onde você anda nessa hora? Eu juro que pago Eu juro que pago pra saber Eu juro que pago pra saber Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Meu amor, eu amo você Não amou para mim, não Você estava bem Diga logo que não me amou E não gostou de mim Não sente amor por mim Entra bem, marcha no Gustavo Lima Passa as almas em contra Pra fazer seu encanto Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere e me risca de amor Tu foge, não me alimenta Mas sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo E fere e me risca de amor Não me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Quem está apaixonado da moral Bota a calcinha pra cima e faz proibir Calcinha preta Não amou para mim, não Então diz Você estava mentindo Diga logo que não me amou E não gostou de mim Com essas armas que encontrei Com essas armas que encontrei Pra faze seus encantos Terramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Inocente amor Me fere, me risca de amor Tu foge, não me alimenta Já sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Tu foge, não me alimenta Já sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Tu foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Tu foge, não me alimenta Já sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Esse é o embaixador que eu conheço Ah, moleque! Saudades do samba? Saudades, mano! Boa noite, Aracaju! Tudo bem? Que alegria maravilhosa estar aqui comemorando esses 25 anos da maior banda de forró do mundo Eu sei que a vida Oi, tudo bem? Como é que eu posso estar bem se você nunca se desiste? Eu preciso de uma resposta agora Ou é? Agora Ou eu? Não! Quando é essa decisão É a mulher que já se acostumou Não, eu tenho tanto medo de perder Escolher um aí e me arrepender Eu tenho medo Não vou me acostumar Você vai ter que escolher Pois do jeito que está Baby, você pode acabar Sozinho Mas se quiser me amar Não te divido com ninguém Nessa história de areia Amor 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 Não dá Não dá Não dá Não dá Duas manchas É loucura que somente o coração Pode explicar É que eu e eu não vivi sem você Não sei ficar Tem jeito não Eu te amo Mas a três Não rola não Duas manchas Dos amores É loucura que somente o coração Não pode explicar Tem jeito não Eu te amo Mas a três Não rola não Fã da banda Calcinha Preta Declara seu amor E vira manchete de jornais É o que você vai ouvir Agora Calcinha Preta Eu faço tudo por você Só para continuar bem Nós processing está와 Talcinha de jornais Por quê? Eu hei Muito bom, muito bom Pare de dizer que não me ama Que não vai voltar Do seu coração Que não tá nem aí pra mim Com quem eu saio O que faço, com quem fico Eu posso até me matar Não vem agora me dizer Que tanto amor e as flores Que regamos juntos Já morrerão no nosso jardim Pois eu te digo, não desisto Você sabe muito bem Que sou capaz de até parar O mundo te girar Se você pode estar Dar um lado e super-herói Amor, vou te mostrar Pago que preço for Pra resgatar o seu amor E eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Mostra o meu coração Pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro manchete dos jornais Vou fazer de tudo E eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Eu não desistirei jamais Viro manchete dos jornais Vou fazer de tudo Porque amo Todo mundo fazendo um coração Coração, quem é feliz Faz o seu coração Amo você É feliz Eu não desistirei jamais Eu não desistirei jamais Quero ouvir E se me disser que não me quer mais Está amando outro rapaz Pelo amor de Deus, não quero ouvir Eu vou me matar Me jogar ao mar Preciso saber que foi que eu fiz Foi você quem quis assim Não quis cuidar de mim Me teve, mas não soube dar valor Hoje eu quero um outro alguém Que me ame também Que me dê carinho e me dê amor Muito amor Se quiser partir eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com um novo amor Pensando em ti Eu vou me matar Me jogar ao mar Preciso saber que foi que eu fiz Amor Diz a ele Tudo foi Você me fez assim Não quis cuidar de mim Me teve, mas não soube dar valor Hoje eu quero um outro alguém Que me ame também Que me dê carinho e me dê amor Muito amor Foi você quem quis assim Não quis cuidar de mim Me teve, mas não soube dar valor Hoje eu quero um outro alguém Que me ame também Que me dê carinho e me dê amor Que só pensa em mim Me dê carinho e me dê amor Me dê carinho e me dê amor Paulinha Paulinha Te amo Te amo Te amo Paulinha Quero ver Paulinha Por que se engasou Não há quem te ama tanto Envolvido em seus encantos Não há quem te ama tanto 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 Como deixá-lo sozinho? Não vou Não vou deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho? Eu não vou Como deixá-lo sozinho? Não sabe o quanto eu me esperei Dormir com você hoje A noite Simão! Não sei minha vida Oi, tudo bem? Como é que eu posso estar bem se você não se decide? Eu preciso de uma resposta agora Ou ela Ou eu Não Não posso tomar essa decisão E acabar com o meu coração Que já se acostumou Não Eu tenho tanto medo de perder Escolher uma e me arrepender E pelo menos Vamos cantar! Não vou me acostumar Você vai ter que escolher Pois o jeito que está Sempre você pode acabar sozinho Mas se quiser me amar Antes de vida ou com ninguém Nessa história diária Amor Não dá Não dá Não dá Tem jeito Não Eu te amo Mas a três Não rola Não E eumbra Seπα Não Não Você vai ter que escolher Pois o jeito que está Bem, você pode acabar Sozinho Mas se quiser me amar Não te divino com ninguém Nessa história de além Amor não dá Não dá Tuas paixões É loucura que sobe do coração Pode explicar É que sem ela eu não vivi sem você Não sei ficar Não tem jeito, não Eu te amo, mas a vez não rola, não Tuas paixões, tuas amores É loucura que sobe do coração Pode explicar É que sem ela eu não vivi sem você Não sei ficar Não tem jeito, não Eu te amo, mas a vez não rola, não Não rola, não Banda, banda, calcinha preta Declara seu amor e vira manchete de jornais É o que você vai ouvir agora Calcinha preta Calcinha preta Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Mostra o meu coração pra todo mundo ver Porque amo você Ah, nessa palavra Levanta o braço e vem Há, há, há Descobre E aí Pare de dizer que não me ama, que não vai voltar Que eu não sei nem serei mais dono do seu coração Que não tá nem aí pra mim com quem eu saio O que faço, com quem fico, que eu posso até me matar Não vem agora me dizer que tanto amor e as flores que regamos juntos Já morreram no nosso jardim Pois eu te digo, eu não desisto, você sabe muito bem Que sou capaz de até parar No mundo te tirar, pra me reconquistar Na rua de super-herói Amor, vou te mostrar, faz o que preço for Pra resgatar o seu amor Eu faço tudo por você Ponho um anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro o manchete dos jornais Eu vou fazer-te tudo pra não te perder Porque amo todos vocês Tenho certeza disso Valeu, mamãe! Viro o manchete dos jornais Viro o manchete dos jornais Pare de dizer que não me ama, que não vai voltar Que eu não sei nem serei mais dono do seu coração Que não tá nem aí pra mim com quem eu saio O que faço, com quem fico, que eu posso até me matar Não vem agora me dizer que tanto amor e as flores que regamos juntos Já morreram no nosso jardim Pois eu te digo, eu não desisto Você sabe muito bem que sou capaz de até parar No mundo te tirar, pra me reconquistar Na rua de super-herói Amor, vou te mostrar, faz o que preço for Pra resgatar o seu amor Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Mostra o meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro o manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Eu faço tudo por você Mostra o meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro o manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Mostra o meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro o manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Porque amo você Amo você Obrigada, Pará Obrigada, Pará Diz assim, vem Amor demais Diz E eu vou fazer de tudo pra não te perder Eu vou fazer de tudo pra não te perder Eu vou fazer de tudo pra não te perder Amor demais Amor demais Louca por ti Louca por ti Louca por ti Foi amor demais Louca por ti 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 Quero ouvir vocês comigo Como é que eu faço assim, você vai Amor demais Vem Vem Lembra Vem Quem te amou demais Quero ouvir Vem Lembra Vem 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 Louca por ti Foi a morte mais louca por ti Se você me quer ainda Me avise por favor Você sabe bem quando a gente quer não deixar Tem que ficar com você direito tudo em nome do amor Pra ser feliz a gente tenta Fazer de tudo seja do jeito que for Pra ser amada, ser desejada, a gente inventa Difícil é segurar quando se quer fazer amor Você me espera e eu dou logo o jeito Meu bem não sofra Eu te quero, baby Então me socorra Mata o meu desejo Eu faço chover Faço chover Faço chover 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 Calcinha Calcinha Brita Se você me quer ainda Me avise por favor Me avise por favor Pra ser amada 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 A gente inventa Eu me avise por favor Eu não sei Eu não sei Eu não sei Chover Você quer Buja Você quer Buja Difícil, difícil é segurar A onda quando se quer Fazer amor Você me espera E eu dou logo o jeito Meu bem não sofra Eu te quero, baby Então me socorra Ato meu desejo Que eu faça chover Faça chover 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 É 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 O mesmo lugar, aonde a gente ia sempre se amar Repartindo o mesmo lençol, sentindo a luz do sol Tocando a alma, será que é difícil entender? Parece mágica, essa paixão me cansa Em todas as nossas luzes, não sei o que fazer Parece mágica, nascemos um pro outro A lua e o mar, o sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram traçadas Pra sempre eu serei a sua amada Marcar Aonde eu vou te ver, quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente ia sempre se amar Repartindo o mesmo lençol, sentindo a luz do sol Tocando a alma, será que é difícil entender? Parece mágica, essa paixão me cansa Em todas as nossas luzes, não sei o que fazer Parece mágica, nascemos um pro outro A lua e o mar, o sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas, as nossas vidas já foram traçadas Pra sempre eu serei a sua amada Parece mágica, essa paixão me cansa Sem todas as estações, não sei o que fazer Parece mágica, nascemos um pro outro A lua e o mar, o sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas, as nossas vidas já foram traçadas Pra sempre eu serei a sua amada E sempre eu serei o seu amor Calcinha preta Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não deu jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que sabe eu achei alguém pra me fazer feliz E querer tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Vamos ver a semana E o Brasil Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Que um degrau Que um degrau na estrada Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que sabe eu achei alguém pra me fazer feliz E querer tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que ninguém quer ver E que ninguém quer ver Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais sensível Pensamentos Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que sabe eu achei alguém pra me fazer feliz E querer tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que ninguém quer Pensamentos Loucos Que povoam Nessa minha solidão O sonho desse meu Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito Eu tenho simplesmente que seguir Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que sabe eu achei alguém pra me fazer feliz Que querer tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor É que ninguém quer Eiplane Efectivamente É que ninguém quer A minha estrada A noite passa devagar Estou aqui Está bonito No tic-tac do relógio Me aqueço com o seu sol Gostaria de saber onde você está Hoje é noite O que? O que? Eu sempre estive sozinha Eu nunca me voltei até me conhecer E agora você me escolhe Como deixá-los sozinho Como deixá-los sozinho Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar, tocar seus braços Beijar, amar você Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje à noite Mas o C3 ainda está comigo O meu amor Por você é demais Eu nunca me importei E agora você me escolhe E agora você me escolhe Como deixá-los sozinho Como deixá-los sozinho Como deixá-los sozinho Como deixá-los sozinho Amor 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 Tchau Tchau Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando Eu tava precisando de alguém assim Num canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Toca o seu corpo e viaja no céu Beija sua boca, tem sabor de mel Tô aí, vai! Lindo! Toca o seu corpo e viaja no céu Beija sua boca, tem sabor de mel O seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem meu mar, vem pra mim Vem meu mar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem meu mar, vem pra mim Vem meu mar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim E alguém apaixonado aí? Maravilha! Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Eu tava precisando de alguém assim Daquele que eu tinha Num canto reservado pra gente se amar Que esse amor não vai ter fim Eu vou tocar, viu? Toca o seu corpo e viaja no céu Beija sua boca, tem sabor de mel O seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca o seu corpo e viaja no céu Beija sua boca, tem sabor de mel O seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem meu mar, vem pra mim Vem meu mar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem meu mar, vem pra mim Vem meu mar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Só pra você Tô morrendo de salão Tanto tempo sem te ver Como é grande esta cidade Eu não sei aonde está você Por que não me telefonar O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Mereço Pelo amor daquele amor que já foi teu Liga pra mim Ao menos uma vez Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou a fim Por que não me telefonar O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Dois Liga ao menos pra saber como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Eu acho que mereço Mereço Pelo amor daquele amor que já foi teu Liga pra mim Talvez uma vez Então de Salvador Vem Hello 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 Que vai voltar pra mim Que vai voltar pra mim Hello Hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Hello Hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Que vai voltar Hello Hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Não há amor para mim não Não há amor para mim não Diga logo que não me amou E não gostou de mim Não sente amor por mim Entra bem, marcha lá, Gustavo Lima Faça as almas se encontrar Pra fazer seu encanto Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Que fere e risca de amor Tu foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo E fere e risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Quem está apaixonado da moral Bota a mãozinha pra cima e faz proclam Calcinha preta! Não amou para mim, não Então diz Você estava mentindo, diga logo Que não te amou E não gostou de mim Com as almas se encontrar Pra fazer seus encanto Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Que fere e risca de amor Tu foge, não me alimenta Já sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Tu foge, não me alimenta Já sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Me foge, não me foge, não me alimenta Me foge, não me alimenta Já sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Eu sou sofrendo Eu sou sofrendo Esse embaixador que eu conheço! Saudade do samba? Saudade do samba... Boa noite Aracaju, tudo bem? Que alegria maravilhosa! Estar aqui comemorando esses 25 anos da maior banda de forró do mundo Obrigado.